E aí galera, Felipe aqui, trazendo mais H1Z1 E dessa vez a gente vai cair... Onde a gente vai cair? Ah, isso daqui é aquela cidadezinha lá da onde Deus bateu as botas no I6 Ah, aqui é legal mostrar um pouco Eu não sou muito de lutear por aqui, mas... É que é bem difícil cair aqui também, né? Então... Eu vou pegar e vou mostrar mais ou menos O que eu faria Eu não vi ninguém caindo perto, por perto Não vi ninguém dropando, mas... O que eu faria é basicamente pegar... Pera aí Vou pegar e fazer... Algo do estilo... Ah... Se tiver tempo, se você ver que ninguém caiu, vai com calma Pega... Olha o que tá mais por perto... Olha se tem algo... Relevante... Tipo aqui, ó... Capacete... Aí tem uma magnãozinha aqui... Vai vendo se tem alguma coisa boa, relevante... Isso daqui é o que? 45? Hum... Munição de 45 sem a 45, ok... Geralmente... Geralmente... Esses lugares aqui só tem... Drop ali em cima, então... Hã? Eu nunca vi drop assim... Juro, gente... É a primeira vez que eu vejo o drop desse estilo... Em cima do muro... Que? Foi cheio de kit em cima do muro? Eu sabia que tinha como dar a volta aqui... Queria dar essa volta pra eu... Olhar essa casa primeiro... Eu não tenho certeza se essa casa é uma das casas que são vazias... Não, não... Tem uma 12 ali dentro... Eu não vou pegar essa 12... Mas pelo menos eu sei que essa daqui não é uma das casas vazias... 2, 2, 1, 3... 2, 2, 3... 2, 2, 3... Ok... Nossa... Decente... Até o lote... Daqui... Nossa... Hum... Em uma casa, 2 ARs e 3 dozes? Decente... Mas como eu ia falando... Voltando ao raciocínio... Pega, se eu tiver tempo... Pega o tempo que for... Luteia com calma... Se não tiver ninguém mesmo... Que você olha pro céu e... Ah, não tem ninguém? Vai com calma... Luteia tudo... Molotovzinha, pá... Esse lugar aqui... É meio difícil de você ver se alguém passou... Eu nunca vim aqui... Mas pelo que parece... As portas ficam todas abertas... Ou então alguém passou por aqui... Eu tô sendo... Super baitado... Pode ser que eu esteja sendo super baitado... Mas... Ainda assim... Pelo que parece... Não... Eu não vi ninguém descendo aqui também... Então eu acho que não tô sendo baitado não... Eu acho que realmente não caiu ninguém aqui... Isso aqui é o chapéuzinho... Ok... Eu acho que não tem ninguém aqui mesmo... Então eu só tô... Basicamente... Aceitando tudo... Pegando tudo que eu puder... Eu preciso de uma military backpack, na moral... Realmente preciso... Senão eu vou começar a guardar coisas dentro daquele carro... Não sei se vocês sabem... Mas agora vocês vão ficar sabendo... Dá pra guardar coisas dentro do carro... É que muita gente não tenta... Pegar e... Sei lá... Ver... Testar as coisas... No jogo e tal... Mas dá pra colocar coisas dentro do carro... Tem um compartimento do carro... Que é bem aqui... Você entra no carro e vai aparecer aqui... Trunk... Ou então algo do tipo... Nossa... Fez um barulho estranho... De tipo gente... Eu acho que... Foi só porque eu andei ali... Deve ter algum piso ali... Que faz um barulho estranho... É... Deve ser... Aqui ó... Eu vou mostrar pra vocês... Ó... Pick up truck storage... Vai aparecer... Aí você pode guardar as suas coisas... Qualquer coisa tu pode guardar aqui... Dá pra colocar isso daqui... Dá pra colocar isso daqui... Isso daqui é bom... Vou pegar... Vou deixar... Esse spark plug aí... Eu vou pegar aquele carro da polícia... Cê é louco... Eu quero... Eu quero... A bendita... Military backpack... Meu... Não é possível que... Nesse lugar todo... Não tenha... Uma... Military backpack... Realmente não é possível... Aqui tem alguma coisa... Não... Eu achei que era uma granadinha ali... Mas pelo que parece não era não... Camisa... 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 Outra... Backpack lixo... O difícil é que eu... Eu já vim aqui algumas vezes... É bem difícil cair aqui... Mas eu já vim aqui algumas vezes... E... Esse lugar é muito bom de lootear em si... Só que... Geralmente o mapa fecha... Lá pra baixo... Fecha pra Pleasant Valley... Fecha pra... Pra... 80 mil lugares... Mas não... Fecha pra cá... Não tiro... Tiro lá em cima... É... Não é estranho passarem lá por cima... Lá em cima... Geralmente tem gente... Mesmo... Ok... Kitzinhos... Ok... Se eu pegar uma Military backpack agora... Eu vou ficar muito feliz... Se não... Eu vou ficar muito triste... Eu acho que eu fiquei triste... Hum... Deram um tiro lá em cima... Mas foi só um tiro... Será que o cara... Deu mesmo esse clique... O... O colete... Nossa... Vamos perder esse colete agora... Tem que ir lá atrás desse cara... Senão eu não vou ficar tranquilo... De lutear aqui... Hã? Realmente... Quando eu passo assim de carro... O cara aparece... Pelo que parece... Não vai sair não... Eu tô no I6... Eu tô no lugar... Tá de boa... Dá pra ficar aqui mais um pouco... Só que eu... Eu já lutei tudo pra cá... Eu acho que eu só não lutei... Aqui... Eu acho que eu não lutei aqui... Ou lutei... Magno... Ok... Não, não lutei não... Mas também não tinha muito o que lutear também... Ok... Vou pegar e vou passar nesses trailers... Geralmente pode ter alguma coisinha nesses trailers assim... Aqui no meio do nada... Então... Vamos lá... Dá uma chance... Kitzinho... Não... Quer pegar o kit? Beleza... Beleza... Eu vou pegar e vou fazer isso tudo de bandagem... Na moral... Nossa... Não tem espaço pra pegar um kit... É tipo... Depressão... E eu não posso jogar nada fora... Posso colocar alguma coisa no carro... Mas ainda assim... Não posso jogar nada fora... O jogo tá bem mais ou menos pra gente... Tem colete e tal... Só que... H6... H6... Eu tô aqui... Vou pegar aquela estradinha ali pra Cranberry... Vou em direção a Cranberry... Cranberry vai ter uma military backpack em algum lugar... Bom... Então se eu encontrar alguém por aqui, né... Ia ser bom... Eu nunca paro nesse trailer aqui, galera... Esse trailer aqui é do capeta... Geralmente quando eu paro aí pra... Pegar e lutear... Ou alguma coisa desse tipo... Sempre tem gente... É um bagulho absurdo... Absurdo... Sempre tem gente naquela droga de trailer... Não sei lá o porquê... A galera gosta disso... Tá entrando na cidade... Já vou arrumar essa zoeira aqui... Antes de entrar, né... Pra já ir... Na zoeira... Sem travar nada... Aqui ó... Já entra de boa... Tiro... Aqui na frente... Matei... Por favor... Uma military backpack... Ai caralho... Tem alguém... Jogando... Da onde esse filha da puta... Ta jogando... Ai 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 ai... Não... Errou... Acertou! Droga! Droga! Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Foi um vídeo mais curto, mas eu queria trazer esse vídeo, pois eu achei bem interessante trazer essa nova cidade aí, que eu, se eu não me engano, eu nunca trouxe como lutear essa cidade, mas vocês tiveram alguma ideia de como fazer o caminho pra lutear o mais rápido possível. Eu acredito que seja o jeito mais rápido de se lutear aquela cidade. E não teve tanta troca de tiro, teve umas trocas de tiro agora no finalzinho, mas eu acho que foi bem formativo e ainda teve alguns tiros. Então, até a próxima, galera, e... Falou!